Música Bom, estamos de volta e você vai ver agora que a estiagem prejudicou o desenvolvimento da soja no estado. A colheita deve ser menor em relação à última safra. Mas apesar disso, agricultores mantêm o otimismo e esperam pelo plantio do próximo ciclo, que é o do milho safrinha. Vamos ver. Quem vê a lavoura assim, verde e bonita, não imagina que a plantação quase não foi pra frente. A falta de chuva atrasou o plantio de soja e colocou a produção em risco. O trabalho foi feito mais tarde do que o normal e os reflexos estão aparecendo agora. Na lavoura do Márcio, os pés de soja já eram pra estar com vagem, mas ainda estão em fase de florescimento. Ele espera colher 60 sacas por hectare, abaixo da média. Mesmo assim tá confiante, já que voltou a chover com regularidade. Ela não vai ser aquilo que a gente esperava, mas tá indo bem. Por tudo que passou, o sol vem judiando aí, pouca chuva, mas ainda tá indo bem. Mas não vai dar aquela produção esperada não. A estiagem atrapalhou o plantio e também a previsão que os produtores paranenses tinham de bater o recorde de produção de soja. A estimativa pra essa colheita é de 20 milhões e 400 mil toneladas. 2% a menos do que na última safra, quando o Estado colheu a maior quantidade de soja da história. A colheita deve começar em dois meses no Paraná. E se tudo correr bem, não deve prejudicar o plantio do milho safrinha, que vem logo na sequência. A estimativa da Secretaria Estadual da Agricultura é de uma produção de 13 milhões de toneladas. 14% a mais do que na última safrinha de milho. Boas colheitas é tudo o que o agricultor quer para aproveitar os bons preços dos grãos. A esperança é ter uma boa colheita de soja e fazer uma boa colheita de milho safrinha também, né? Que é o que a gente planeja, né? Agora depende de clima. E clima a gente não manda, né? A gente obedece. Agora se o clima colaborar, aí é faturamento certo. É, a nossa parte de nós faz, né? Aí vem o clima pra completar a nossa colheita, né?